É, eu acho que Deus, quando for me criar, a paciência tem acabado na minha vida aqui, então eu faço isso. Aí eu falo, ah, é assim mesmo, miséria. E aí, meninos e meninos da Nome de Joca, tudo bem com vocês? Hoje irei fazer um game maravilhoso pra vocês com uma presença ilustre, que é ela, Laridão. E aí, gente, como vocês estão? Então, hoje nós viemos aqui, né, porque assim, nosso querido e amado diretor, assim, quer fazer a gente passar mico, sabe? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Porque essa é a experiência dele, fazer a gente passar mico. É muita beleza. Nossa senhora, ele nem se acha. A brincadeira será assim, o nosso belíssimo produtor irá dar uma frase para a gente e a gente terá que cantar uma música com essa frase. Super fácil, super easy. Bora, então? Vamos? Primeira frase para Laridão. Mas você não tem que conversar comigo. Primeiras mãos. É, tem que ser cavalinho. Podemos? Podemos? Vamos lá. Esqueci a minha bolsa no carro. Ai, Jesus. Tem tempo isso? Tem. Começou? Tem. Esqueci a minha bolsa no carro. Só não esqueça a cabeça porque é grudada. Vai! 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 Agora uma frase para o senhor Jota. Cadê o garfo que estava aqui? Meu amigo, você não ficou com essa. Eu estava na rua quando eu encontrei um garfo solto por aí. E quando eu não pensei duas vezes. Eu peguei ele e vi na minha bolsa. E levei para a minha casa. Aê! Valeu! 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 Agora uma frase para Laridão. Ai! Vou dar na cara da minha amiga. Vou dar na cara da minha amiga se ela dar em cima do meu boy. Boi! 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 Um recado para as meninas. Faz tudo o que quiser. Mandar em cima do boy, senão a mão do voa na puça. Ou na goela. É isso, é isso. É um bobo. Agora uma frase para o senhor Joca. E agora? Minha cueca está rasgada. Num belo dia eu acordei e fui me trocar. E quando vim para pensar, minha cueca estava rasgada. Eu mal sabia o que fazer. Eu tive que pedir ajuda para o meu pai resolver. E minha mãe teve que pedir para a cozinheira. Porque ela sabe a cultura super bem. Cozinheira de cultura. Cozinheira de cultura. Eu vou mandar um recado para vocês. Tem cozinheira de cultura. A cozinheira faz tudo. A cozinheira é top. Claro. Raquel, agora eu vou te dar uma parada de falar. Ai, senhor. Já sei que eu estou me errada. Dá uma lisa com a Nukan. Jogaram o gato no meu telhado. Oxa, Raquel. Como é que é? Jogaram o gato no meu telhado. Jogaram o gato no meu telhado. Jogaram o gato no meu telhado. Só para ver se ele tem sete milhas. Porque o povo gosta de cuidar das outras. Porque ele não dá própria, 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 própria. Jogaram o gato no meu telhado. O gato no meu telhado. Gente, eu vou roubar essas ideias ai para a música. Jogaram o gato no meu telhado. Ah, essa é fácil, vai. O que tinha no meu todinho? É. O que tinha no meu todinho? O que tinha no meu todinho? Poderia ter um leite condenado pra ficar melhor Que combina muito Eu também queria um mescal Mas o que tinha pra mim era um todinho bem legal Mescal, todinho, olha a briga, olha a rixa. Olha a rixa. Olha a rixa aqui, aqui é pra ter rixa nesse canal. É isso. Qualquer um dos dois que quiser patrocinar, tamo aí. Tamo aí. Trava na beleza, trava na beleza. Destrava. Qualquer um dos dois. Última frase pra você. Não quero flores, quero pizza. Essa é fácil. Ela falou que é um todo, é verdade? Eu não quero flores, eu quero uma pizza. Você me ganha pela barriga. Então, para de ser romântico e traz logo uma pizza, 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 um McDonald's. Pizza, pizza, um McDonald's. Pizza, pizza, um McDonald's. Mas eu prefiro McDonald's, 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 McDonald's. Patrocina nóis. Nossa, eu vou nem comer porque ela se empolga. Ela se empolga. Deu uma animação aqui, ó. Gente, dá licença que vocês estão mexendo com a minha barriga. Ela tem vida própria. Essa aí até eu faço. Já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Meu McDonald's, meu McDonald's, meu McDonald's. Eu tava acordando e fiquei com vontade um McDonald's. Mac, 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 McDonald's. Mac, 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 McDonald's. Se quiser trazer um Big Daddy pro papai, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap É trazer um nugget, pode trazer Os nuggets servem pra encher a barriga Vai, 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 vai E pra completar no finalzinho tem um milk shake de morango E se daí completar, já tá com o molho Vai, 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 vai Vai, 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 vai E depois disso que você faz, você vai tirar um cochilão Tira, 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 tira o cochilão Tira, 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 tira o cochilão Fica com aquele barrigão, mas depois a gente paga de Pichilis, pichilis, pichilis Depois publicando uns stories falando que Tá fazendo a academia pra enganar O personal, que mal tá sabendo Mas a gente não gosta de fazer regime A gente gosta mesmo é de comer um McDonald's Pode trazer um Big Mac, uma batata grande Pode trazer também uma coca de dois litros Que nós vai beber tudo Tá legal, galera, tá legal Tchau, gente, a gente vai comer Mentira, a gente não vai comer A gente fala que vai comer, mas não vai Foi assim, um sonho, sabe? Um sonho que a gente tem todo dia, assim Quando vai dormir, bate aquela fome e fala Eu bati uma fome, uma fome de Mac Aqueles noites, aquele noitinho Aquele Big Mac É o Mac mesmo, é o lanche Aquele lá que... Vocês já comeram, é por acaso, aquele... Dois Big Macs Aquele triplo Big Mac Eu não comia ainda Ai, gente, eu da fuga pra cantar Mac, se quiser patrocinar, tamo aí Beijo 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 Sobe, desce e para Depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para e depois joga na minha cara e faz Deu vontade de um rei